Olá, Tony Carreira expressou o seu encantamento com o jovem ator Carlos Félix, de 26 anos, que o vai interpretar na próxima produção sobre a sua vida, uma co-produção entre a TV e a Prime Video. O cantor de 60 anos está profundamente envolvido no projeto e tem acompanhado de perto o desenvolvimento da produção. Durante um evento no Casino Estoril, Tony Carreira brincou com os jornalistas presentes, referindo-se a Carlos Félix como a sua sombra atual. Transmitindo bom humor, Tony elogiou a simpatia do jovem ator e expressou confiança no seu desempenho no papel. O cantor romântico ressaltou o empenho de toda a equipa envolvida no projeto, destacando a dedicação de Carlos Félix e dos demais membros do elenco. Acredita-se que o jovem ator, conhecido pela sua participação em programas como Uma Canção para Ti, vai entregar-se à performance e vai fazer uma performance memorável. Além de Carlos Félix, a produção também conta com talentosos atores como Bárbara Lourenço, João Lagarto, Custódio Galego, Miguel Bugalho e Cleia Almeida, prometendo uma narrativa envolvente e emocionante sobre a vida e carreira de Tony Carreira. O interesse do cantor e a qualidade do elenco sugerem que o projeto vai ser aguardado com expectativa pelos fãs do artista e entusiastas do cinema e televisão em Portugal. Obrigada por assistir!